Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao METCANAL. E a ideia do vídeo de hoje é a gente trocar de lado. Hoje não vou ser eu quem vai falar com vocês. São vocês quem vão falar comigo. Eu estou sempre recebendo comentários aqui no canal, mensagens nas redes sociais, e-mails, né? Com perguntas, com curiosidades, com dúvidas que vocês têm, não só sobre a matéria, mas sobre a medicina em geral, sobre a rotina do curso, sobre o dia-a-dia de um estudante de medicina, e sobre a minha trajetória na medicina, sobre meus hábitos de estudo, essa coisa toda. Então eu resolvi fazer um vídeo em que eu pudesse responder algumas dessas perguntas, algumas dessas dúvidas que vocês deixam pra mim. E a ideia, então, é que nesse vídeo, você deixe aqui nos comentários, aqui embaixo, as suas perguntas sobre qualquer assunto, que aí, daqui a uns dias, eu vou fazer um outro vídeo em que eu vou responder algumas dessas perguntas. E aí, se chegarem muitas perguntas diferentes, se a gente tiver uma grande variedade de dúvidas e curiosidades de vocês, a gente pode até fazer mais de um vídeo sobre esse assunto, que eu acho que vai ser bem bacana, e eu sei que muita gente tem muita dúvida sobre o curso de medicina, sobre as disciplinas da medicina, sobre como é que é o dia-a-dia, né, de quem estuda medicina, e como a gente faz pra conciliar o curso com outras atividades. Muita gente me pergunta coisas sobre a minha trajetória, né, sobre como é que foi a minha transição, né, pra entrar na medicina, como que foi o meu estudo para o Enem, né, pra fazer medicina. Então, eu sei que tem muitas dúvidas de vocês, mas essas dúvidas acabam ficando soltas, né, vocês deixam perguntas em vários lugares diferentes. Então, a minha ideia é que quem realmente queira alguma resposta que eu não tenha dado ainda, e deixe a sua pergunta aqui embaixo. E isso é bacana, porque a sua pergunta pode ser a curiosidade de outra pessoa também, e aí a gente acaba respondendo todo mundo ao mesmo tempo. Então, não se acanhem, deixem suas perguntas aqui embaixo, que eu vou fazer o possível pra responder todas elas. E fique ligado aqui no MediCanal, que tem muita novidade pela frente nos próximos meses, hein. Dê seu joinha nesse vídeo pra ajudar a divulgar o canal, se inscreva aqui no MediCanal se você ainda não for inscrito, e se você acredita no MediCanal, se você acha que o MediCanal pode ser ainda mais útil pra sua vida de estudante, contribua com o canal lá no Apoia-se. Você pode participar com apenas um real. É bem tranquilo mesmo. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá.